Fala, fala rapaziada, como é que vocês tão, mano? Hoje tô começando mais um vídeo aqui no meu canal, velho, e no vídeo de hoje Tô eu fazendo um vídeo diferente Olha, deixa eu ir contra o sol aqui, né, pra vocês Tipo assim, ó, hoje eu tô com uma roupa diferente, ó Tô com um tênizinho mais esportivo, alguma coisa assim E eu tô indo pra academia, rapaziada, e eu já pensei Olha, eu vou pra academia, eu já vou gravar um vídeo mostrando meu condomínio pro pessoal, tá ligado? Porque, tipo, eu já fiz um tour da minha casa, tá ligado? Já fiz um tour pra vocês Se vocês quiserem, eu faço outro tour melhor, tipo Porque eu não sabia gravar direito quando eu fiz esse tour, sabe? Daí eu posso fazer outro vídeo pra vocês Mas eu vou mostrar pra vocês o que que tem no meu condomínio Olha, só pra vocês terem uma noção Esse condomínio aqui é um condomínio É um dos condomínios que eu acho mais bonito, na verdade Por conta, olha isso aqui, velho Se eu for olhar esses negócios aqui, ó Como tá, não sei o que, coqueiro Parece rua, tipo, de... Olha, porque ele vai, tipo, aqui é a principal do condomínio Tipo, ele vai até longe, tá ligado? Tipo, parece... Que é, tipo, Los Angeles, tá ligado? Mas nada a ver, nada se compara, tipo, a lá Mas, tipo, parece Então eu vou fazer um vídeo mostrando o meu condomínio pra vocês Foi assim, rapaziada Minha casa, tipo, é muito perto da portaria, tá ligado? Acho que esse condomínio aqui tem, tipo 250, acho que há 300 casas Não sei certinho Mas, tipo, mano, é muita casa Se eu for passar A maioria das casas aqui tem, tipo, 500 Tem casa até de, tipo, 1500 metros quadrados E, tipo, assim Mano, imagina 250 casas, tipo Mano, é muita casa, tá ligado? Num condomínio Tipo, aqui é a portaria ainda A minha casa é muito perto da portaria Só que, tipo, descendo pra lá Tipo, tem uma parte do condomínio Que é o clube, tá ligado? Que é a melhor parte, tipo Que é onde a gente mais faz coisas, a gente mais fica Tipo, tem campo de futebol Vou mostrar tudo pra vocês Só que tem uma coisa que abriu agora Perto do meu condomínio Que é, tipo, um quiosque Tipo, é tipo um mercado, rapaziada É ali, ó Eu tô indo ali pra mostrar pra vocês E também eu tô esperando o Cauã vir aqui Porque eu chamei ele pra vir em casa E eu vou mostrar o que tem no quiosque pra vocês, mano Imagina Um mercadinho dentro do seu próprio condomínio Tipo, um mercado dentro da sua casa Tipo, foi uma ideia genial Olha, chegando aqui tem, tipo, um É um bem bonitinho, tá ligado? Tem um lugar pra você sentar aqui, tá ligado? E tem aqui, ó Kiosque Aí tem várias coisas aqui Sei lá Aí tem uma senha Todo morador tem uma senha Deixa eu colocar aqui Aí, abriu Olha aqui, rapaziada Tem tudo, tá ligado? Tem até lezinha aqui Tem ar-condicionado Tem tudo, tá ligado? Olha, você pode ver Tem tudo Na verdade não é um mercado Tipo, um mercado É tipo, coisas rápidas, tá ligado? Precisa de um ovo Precisa de alguma coisa urgente Tem carvão também Tem que ter carvão, né, mano? Todo mundo Olha, tem, tipo, coisas urgentes Entenderam? Pão Leite Tote Nescau Café Ração Umas coisinhas assim, sabe? Tipo, é bem legal Aqui também tem, tipo, os Cervejas alcoólicas Tem Nossa, tem tudo Tem até carne, velho Cadê as carnes? Olha aqui Tem umas carninhas aqui Mas o povo pega tudo, tá ligado? Tipo, acaba super rápido Aqui tem várias coisinhas também E tem até sorvete, mano Tipo, você tá na sua casa Você sai da sua casa Vem aqui Escolhe qualquer tipo de sorvete, mano Tipo Foi uma ideia muito boa, tá ligado? Não é todos os condomínios Que tem esse tipo Acho que não tem nenhum Acho que nenhum condomínio Tem um quiosque, tá ligado? Porque, tipo É diferente Olha aqui Aqui, ó É só passar a mão aqui na frente, ó Passei Acho que a porta já abre, ó Nossa, mano Tipo Que tecnologia, tá ligado? Aqui é uma parte positiva do condomínio também Que eles fizeram faz pouco tempo E agora Aqui, portaria Normal Daqui a pouco eu vou descer lá pro clube Que é onde fica a academia Que é pra onde eu tô indo E, tipo Tem muita coisa legal lá também Então é isso Tô descendo lá Daí Vou te mostrar Mas primeiro Eu tenho que ir lá buscar o cão aqui na portaria Esse cão é um É um gay Você não me segue no Instagram, rapaziada? Já me segue Vitor Gabriel com dois YT, mano Velho Lá eu sempre posto muita coisa Antes me ajuda a bater 40 mil lá Aqui tamo indo pra 13 mil Então, nossa Se inscreve demais 13 mil, rapaziada Deixa eu ir ali pra portaria agora Porque eu quero ver aqui Que vai a conta Rapaziada O K1, ele é um viado, tá ligado? Porque assim Eu sempre Eles sempre falam assim Eu tô saindo de casa Daí eu sempre falo assim Ah, vou esperar uns 5 minutinhos Porque da casa dele até aqui Dá tipo uns 10 minutos Daí eu falei Ah, mano Vou esperar um pouquinho Que Daí eu falo Ah, vou esperar um pouquinho Na verdade Porque até ele chegar Ah, eu não vou ficar esperando Tá ligado? Eu esperei em 5 minutinhos E vim pra aqui, né? Daí ele falou Tô chegando E já faz 15 minutos Que eu tô sentado aqui E ele não chega, velho Tipo Não chega aí E sei lá, velho Já tô cansando Vou abandonar ele aqui Mas vou esperar mais uns 5 minutinhos Se ele não vir daqui 5 minutos Eu vou vazar Ele vai ficar aqui esperando Pode apostar E eu vou mostrar nesse vídeo ainda, velho Cara chato Ele tá atrasando o vídeo de vocês Porque era pra esse vídeo Já sair amanhã Tô gravando esse vídeo na sexta E era pra esse vídeo sair no sábado Então É culpa dele se atrasar o vídeo Cobre ele no Instagram dele Aí O menor chegou Rapaziada Chegou Rapaziada E esse aqui é o clube, tá ligado? Aqui é a entrada do clube Na verdade Ali fica bem um funcionamento E aqui é a entrada pro clube Da onde eu falei Que fica o lago Os bagulhos lá, tá ligado? Aí tipo aqui Essa entrada do clube, tá ligado? É tipo uma ponte E tipo Do lado de fora dessa ponte É tipo rua normal Tipo Não sei como que eles fizeram Esse bagulho Aô Toninho Que boa? Daí aqui também tem tipo Sei lá Porque tem esses bancos Ninguém senta aqui Eu acho Daí tem tipo Essa mata enorme Tá ligado? Tipo Dá pra fazer O maior vidrão de Airsoft Mas Do nada Você pusa num buraco Uma cobra Rá sepada dentro Você tá fudido Mas tipo É um mata gigante pra lá E ali Fica tipo A academia É onde eu tô indo Tá ligado? Tem até piscina aquecida Rapaz Essa aqui é a piscina aquecida Tá ligado? Para que você desce Essas escadas que eu tava descendo Você vem pra essa piscina E ali é onde eu tô indo É aquela academia ali E ali em cima É a sala de jogos Então tipo Mal bagulho E tem tipo Esse lago enorme Tipo No condomínio Acho que você rodando ele Dá tipo Um quilômetro Eu não sei Ao certo Mas aqui tipo É o atentado de academia Tem uma academia Lá em cima Que é essa daqui E tem essa daqui Que essa aqui Eu sempre venho mais aqui Porque tipo Não vem ninguém Em questão desse negócio De covid Olha aqui ó Vou colocar minha fotinha aqui ó Mano É muito horrível Minha fotinha Mas Nome Tá liberado Essa aqui é uma Academia que não tem muita coisa Tá ligado? É mais pra mim mesmo Vou fazer uma academia aqui Rapidinho Depois eu volto o 6 Rapaz Acabei a academia agora Mano Eu tô cansado Não tô nem conseguindo É como eu treinei Em braço Não tô nem conseguindo Segurar o meu celular Na mão Tá ligado? Maior Vou mostrar Vocês o bicho Bicho do pai Ó O bicho tá forte Caralho Vai Quem vai vir no quebra de braço? Vamos no quebra de braço Calma Você perde ou você ganha? Me dá um Faz um look aí Olha isso rapaziada Olha Daqui da academia Que nem eu disse pra vocês Dá pra ver a piscina Aquecida Tá ligado? Piscina coberta Pode vir na chuva E tal Aqui não acontece nada Daí eu vou subir aí Pra mostrar pra vocês O lago certinho E é isso Aqui É a parte da piscina normal Que é a piscina de fora Tá ligado? Fica aqui A água também nem é tão gelada assim Mas lá dentro é muito quente E tipo aqui dá pra ter a visão Do lago inteiro Tá ligado? É muito bonito Tipo Aqui tem um pouco da floresta Mas ele vai até lá Tá ligado? E tipo Tem a deck ali Pra quem gosta de pescar Acho que isso aqui é pier Que fala né? Quem gosta de pescar É bom Tá ligado? Tem a sombrazinha Tem que dar pra colocar rede E tem aquela ilha lá Rapaziada Eu já fui até lá Nadando uma vez Eu e uns amigos Daí a gente tomou uma multa Tá ligado? No condomínio Mas só vocês deixarem Muito comentário aqui Pra mim Ir naquela ilhinha Tá ligado? Tipo nadando Acho que vai dar tipo uns Uns 15 minutos Pra nadar até lá Tá ligado? Por causa A última vez a gente demorou Uns 15 minutos Pra nadar até lá Daí pra lá tem umas quadras De tênis Tá ligado? Quadra de futebol Mas tipo Não é nada demais Tipo É igual se fosse quadra De tênis normal Tá ligado? Mas Olha a piscina Hoje tá um sol Que tá hein Meu Deus E ali fica Academia Piscina Como eu disse pra vocês E é isso mano É o condomínio tipo Acho que tem 5 ou 6 quadras De tênis Não lembro Uma quadra de tênis É coberta E tem um campo de futebol Duas quadras de beat tênis E tem uma quadra de Futebol normal E o campo né Não sei se eu falei Mas É isso Olha tem as duchas Não sei porque eu tô mostrando Rapaziada Daí aqui acho que é um É tipo a entrada de Festa Esses negócios E tem a mato Tá ligado? Tipo meu condomínio é isso Só que aí tipo Tem um outro lago Se vocês quiserem Eu gravo outro lago também Mas deixa muito no comentário Tem um parquinho Que tem muita coisa Que é onde a gente mais fica Tá ligado? Quando a gente vem pra cá Vai todo mundo com parquinho Porque tem onde sentar Tem tipo uns brinquedões De madeira mó gigante Daí dá pra ficar mais de boa lá Tem um laguinho lá também Vé E O que mais tem aqui? Ai filhosa É muita coisa Ainda nem vou lembrar agora né Rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou mano Deixa muito like Vamos colocar uma meta de like 500 likes Fechou Se vocês conseguem Se inscreve demais aí no canal Mano pra nós bater 13 mil Me segue no Instagram Pra gente bater 40 E é isso Demorou? Tamo junto Valeu é nóis Fui Tchau Tchau Tchau